Música Clima de final, quem será o grande campeão? Eu não sei O primeiro, mano, o primeiro passo de tudo, o primeiro passo de tudo é achar, é os caras acharem que eles são melhor do que a gente, que eles são favoritos Somos o favorito, todo mundo está falando, não vamos negar, todo mundo está falando Música Você tirou uma pressão já de você, escreve aí, vai Música Salve Marzianos, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui, mais um jogo, mais uma final para vocês, excelente, top O bagulho hoje vai estrelar, sabe por quê? Porque nós estávamos onde? Num clima de final Favela e esquadrão, brigando pelo título, galera, quem será o grande campeão? Eu não sei Primeiro, mano, o primeiro passo de tudo, o primeiro passo de tudo é achar, é os caras acharem que eles são melhor do que a gente, que eles são favoritos Puta, isso é da hora para a gente, isso é da hora para a gente, por isso que fez nós chegar aqui Como você vê, a resposta é do esquadrão, então a gente tem que colocar que o escudo que está no nosso peito que a gente carrega é mais importante do que nós Somos o favorito, todo mundo está falando, não vamos negar, todo mundo está falando, mas vai ter que acontecer aqui dentro, vai ter que fazer acontecer, não é só falar, eu sou favorito que nós ganhamos, todo mundo sabe como é o futebol, certo? O que acontece aqui, gente? Está com clima de chuva, a gente sabe que é muito difícil a gente gravar em clima de chuva, mas vamos tentar ficar com algumas coisas aí, algumas resenhas Os dois times estão de parabéns por chegar aqui, a gente foi privilegiado para estar em uma festa de uma final e espero corresponder à altura, fazer um bom jogo, aplicar a régua retamente e fazer o que é certo com os exaltados dentro de campo O time dos caras é bom, mas é moleque também, entendeu? Então é tipo assim, e não deixa esperar acontecer a jogada para depois você pegar o cara, você tem que já estar perto, o cara bom tem que estar perto Pode até dispersar depois dessa conversa aqui, mas no último jogo aqui que teve, teve um incidente aí com o nosso amigo aí, que infelizmente o pai dele veio a falecer E frente a isso, mano, nós tivemos uma reunião semana passada, na sexta-feira, e o pessoal da diretoria aí, junto com o Daniel e eu, resolveu fazer uma homenagem para ele aí Que ele possa, seja um símbolo para ele, mas que fique eternizado na vida dele, que essa camisa ele possa lembrar do pai dele sempre dessa forma aí, ó Durante a semana você vem se preparando, como é que foi que o... A sua cabeça, o que o que você passa durante a semana aí? Vai, pega a pano aí, vai Eu que te dizer, mano, a semana toda eu não consigo nem dormir, ansioso pela sua final Quanto que vai ser esse jogo de hoje? Vai! 3 a 0 pra mim Dá fazer, pegou? Caixa Caixa? Nossa, eu quero, eu vou vir pra cá Vem, vai correr, demônio, eu vou estirar por essa Como é que o time eleita passa a final hoje? É, nós entramos preparados, tem muita gente do nosso elenco que já jogou com outros caras, que jogam no outro time também Tentar trazer o resultado pra nós, levar esse título aí, que a gente merece bastante Aqui nesse canal ninguém foge, e você vai falar quanto que vai ser esse jogo de hoje? Acho que vai ser 2 a 0 pro esquadrão Dois a zero? Então bora ver, valeu! Eu sou a senhora da partida Regiane, Albert, a gente veio só a ficar reto. Você vai orientar o esquentado daqui, o senhor o esquentado daqui. Eu não vou insistir e persistir em alguém por falta de respeito comigo ou com o homem. Tudo bem, ministro? Vamos! Vou dar uma foto! Aplausos Aplausos O professor tirou uma pressão já de você, já? Quando o cara fica em cima, já tá de leve fazendo aquela pressãozinha. A análise tática agora com os jogadores menin, vai. Ah, tá ligado, né? Chega perto, chega perto, vai. Agora é campeão, agora é campeão. Vamos sim! Faz o break, faz o break. Olha pra esse, velho! Que cabiscroto da desgraça! Só mandar um salve aí, ó! Enquanto vai terminar esse jogo, quem vai ser o grande campeão? Puta, ficaram por cima do muro aqui, mano. O que que puder de nós vencer aí, se decidir não fazer o melhor aí pra poder sair dos três pontos? Resultado? Não dava pra rar, né? Poisinho! Rapaziada, eu não entendi muito bem porque ao invés de ele falar de ser campeão, ele falou dos três pontos. Tem pontos corridos agora, pô! E aí agora você vai assistir o jogo aqui fora, mano. Acho demais. Mas é melhor você ser expulso do banco porque lá dentro. Porque lá dentro o jogo tava louco, entendeu? O jogo tava bom, mas fazer o que deu, né? Se você naquele momento, cara. Você toca muito já! Subiu! Eu acho que agora vai ter declaração aqui pro namorado! Vai, 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 vai! Declaração! Vamos lá, eu te amo, eu te amo! Declaração, vai! Joga bem Vinícius, te amo, porque... Oh! Vinícius! 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 Declaração de amor! Vá! 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 Se três a zero, hein? Comemorar já estamos, olha como não está, pai Vamos pra cima, favela é favela, pai Em toda a cidade, favela é minha raiz Feliz, 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 feliz Favela, favela que me viu nascer Eu olho meu peito em todo o amor por você É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Nós vamos dar resenha, tá ligado? Então ela vai ali, tem uma pessoa ali Vai ter que fazer uma declaração Porque eu não gostei daquelas duas declarações não Fala a vinhetinha, meu editor Aquela vinhetinha de amor, tá bom? Tá emocionada E o que você acha dessa declaração? Ah, não tá bem não Não tá bom! Não! Adoro! Então dança aí pra gente, vai! Não! 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 Você quer o que então? Só quero falar que a galera foi campeão E que os outros se laçam, pronto! Nesse clima agora de favela campeão Aí com três gols Já vou pedir pra você se inscrever nesse canal Ativar o sininho de notificação E compartilhar pra geral E parceiro com o Chicote Estirador Se inscreve aí, vai!